Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Algo, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre reserva de emergência. E o título desse vídeo é muito legal. Eu não tenho reserva de emergência porque todo mês tem uma emergência. Realmente, todo mês vai acontecer alguma coisa, alguma tragédia, alguma catástrofe. Mas o intuito da reserva de emergência é minimizar o impacto disso na sua vida financeira fazer com que isso ocorra da melhor forma possível. Então, o pneu do carro vai furar, você pode ficar doente, pode ficar resfriado, pode acontecer ainda pior, pode acontecer um acidente, você bater o carro, além de você se machucar, o carro vai estragar. Pode acontecer N coisas, o teu chuveiro lá do banheiro queimar, muitas coisas podem acontecer. O teu cachorro ficar doente, você ter que levar ele no veterinário, você começar com aquela dor de dente lá no fundo, você ter que fazer um canal. Várias coisas podem acontecer com você. O que você pode fazer para minimizar esses impactos? Você pode fazer um seguro da sua casa, que vai ter uma cobertura contra algumas coisas. Você pode ter o seguro do seu carro, que vai ter uma cobertura para outras coisas. Você pode ter um plano de saúde, que vai ter uma cobertura para outras coisas para você também. Então, eu gosto muito de seguros. Eu tenho o seguro da minha casa, eu tenho o seguro do meu carro, eu tenho o plano de saúde. A única coisa que eu não tenho, e talvez eu adquira nos próximos meses, é um seguro de vida. Mas, o ponto é que reserva de emergência é necessário sim, emergências vão acontecer. Isso serve para você ficar mais protegido, mais tranquilo. Eu te garanto com 99,9% de certeza, que se você tiver lá seus 3, 5, 10, 15 mil no banco, investido num CDB, liquidez diária, resgate imediato, que se você tiver uma emergência, você vai estar mais tranquilo, você vai dormir mais tranquilo, você vai viver mais tranquilo. Por quê? Porque você está blindado, você está protegido, e as coisas que acontecerem, você vai ter grana para cobrir. Você vai estar protegido quanto a isso. Então, reserva de emergência não tem um valor que os economistas chegam em acordo, mas tem gente que diz que tem que ser 3 meses dos seus custos fixos, tem gente que fala em 6, tem gente que extrapola isso e fala em 12 meses dos seus custos fixos. Cara, para começar, para quem não tem nada, você ter 3, 4, 5 pau guardado para fazer isso, já vai adiantar muito, já vai ser uma boa reserva de emergência, beleza? Então, assim, ah, Iago, eu tenho 100 reais para investir, beleza, investe 50, bota 50 na reserva de emergência. Ah, eu tenho 1.000 para investir, 500 na reserva de emergência, 500 para investimento. Ah, Iago, já cheguei aqui com 7, 8, 10 mil reais, eu não vou ter uma emergência maior que 10 mil reais, eu posso começar a investir, só investir meu dinheiro, beleza, começa só a investir esse dinheiro. Mas, com certeza, emergências vão acontecer, problemas vão acontecer e você ter uma reserva de emergência vai ser muito bem, muito boa para você. Você comer sushi não é uma emergência, você ir para a balada e comprar combo de vodka não é uma emergência, reserva de emergência, reserva de emergência é para emergências, não para você sair gastando, torrando, sair para suas férias das Maldivas e gastar toda a sua reserva de emergência, beleza? Se você quer aprender mais um assunto sobre investimentos, mais um assunto sobre o mundo financeiro, eu estou lançando meu curso sobre criptomoedas, sobre criptoativos, e eu estou dando um desconto exclusivo de 50% para o pessoal aqui do canal. Eu estou deixando um link aqui embaixo, que é um link do Google Forms, você vai preencher o seu nome e o seu contato, e assim que o meu curso estiver pronto, eu vou estar mandando para você um cupom com 50% de desconto para você adquirir esse curso, beleza? Então, é isso aí, manda para o seu amigo que não tem reserva de emergências e vítimas. Valeu, tchau, tchau.